Música Odilon Nogueira de Souza, ou simplesmente Odilon Flor, nasceu dia 12 de janeiro de 1903, em Nazaré, distrito de floresta, em Pernambuco, filho de João de Souza Nogueira, o João Flor e Angélica Teodora de Souza. Era o terceiro mais velho de uma prole de 10 filhos, sendo entre eles, 8 homens e 2 mulheres. Dos 8 irmãos homens da família Flor, 7 atuaram no combate ao banditismo rural, sendo eles, o mais velho, Euclides Flor, o segundo mais velho, Manuel Flor, cuidado para não confundir com seu primo, Manenepo. O personagem principal de nosso vídeo, Odilon Flor, e Delfonso Flor, este morto no combate contra Lampião e seus cangaceiros, na localidade Chique Chique, em 14 de novembro de 1925. E Delfonso contava apenas com 16 anos de idade. Este acontecimento fez com que Odilon Flor, personagem principal deste vídeo, fizesse uma promessa. Tomado de ódio, ele prometeu ir até o inferno se necessário, para ir atrás de Lampião e seus cangaceiros, para assim vingar seu irmão. Sendo assim, ali era mais do que uma questão entre polícia e cangaceiros, e sim, uma questão de honra. Os outros irmãos que atuaram no combate ao banditismo foram, Luiz Flor, Américo Flor e Idelbrando Flor, sendo este último, bem jovem, e o último dos irmãos Flor a combater os cangaceiros. Dos oito irmãos homens, apenas um não pegou em armas, o caçula Valdemar. O motivo óbvio, era muito novo, uma criança, e não tinha condições ainda de enfrentar o banditismo naquela época. João Flor e Gomes Jurubeba eram os grandes protetores do vilarejo de Nazaré. Mais veteranos, eram eles os responsáveis por manter a ordem do local, Tendo sempre como apoio, um agente unida, que visava sempre proteger a sua terra. Os seus filhos não foram diferentes, jovens trabalhadores e valentes, que estavam sempre dispostos a proteger o seu vilarejo. Após a invasão ao vilarejo de Sindário Cavalho, em 1919, começaram a surgir as primeiras rusgas entre os Nazarenos e os Irmãos Ferreira. Em uma dessas ocasiões, apenas para provocar, Lampião deu um tiro no meio da rua. Odilon, que por ali estava armado a tudo observar, respondeu o tiro, atingindo o Virgulino no pescoço de Raspão. Nesta feita, foi preso um dos irmãos Ferreira, Levino Ferreira, que viria a ser solto tempos depois. Começou a fazer parte dos contingentes das forças volantes no ano de 1923, mas antes disso, mesmo como um civil, já havia atuado em diversas ocasiões contra os cangaceiros. Ao lado de seus irmãos mais velhos, Euclides Flor e Manuel Flor, dentro do estado de Pernambuco e dos estados vizinhos, por diversas vezes combateu Lampião e seus cangaceiros. Atuando em diversos combates Com destaque para o Fogo do Enforcado, onde Odilon, com a coragem que beirava a loucura, teria pulado a trincheira e corrido atrás de Lampião para pegá-lo a punhal. Segundo a pesquisadora Luthgard, Lampião, ao perceber que Odilon Flor estava avançando com o punhal para o pegar a mão, teria corrido. Daí teria saído aquela música Lampião de Esquevalente É mentira, é corredor Correu do enforcado que a poeira levantou Esta música é de autoria de Odilon Flor, o Nazareno. Tendo a observação que neste combate, ambas as partes teriam ficado sem munições. Odilon era um destemido perseguidor de Lampião. Como já citado, esteve presente em diversos combates, entre eles O combate da Pissarra, onde morreu Sabino Gomes. O gigantesco combate da Serra Grande, onde Lampião e seus cabras tiveram sua grande vitória. Além do combate do enforcado, como já citado, ele também atuou no combate das Caraíbas. No livro O Canto do Acauã, de Mariluz Ferraz, na página 263, diz A obstinação de Odilon em vencer o cangaço levaria Virgulina a afirmar repetidamente que Odilon Flor era seu pior inimigo, porque além de sua coragem pessoal, seguiu-o por toda parte, como se fosse uma praga. Após a grande repreensão ao cangaço, quando Lampião e alguns cangaceiros tiveram que atravessar o São Francisco com direção à Bahia, lá Lampião, o rei do cangaço, profissionalizou o crime. Se aproveitou da falta de experiência da polícia da região, criou uma grande rede de coiteiros e aumentou maciçamente o número de integrantes em seu bando. Sem dar conta das ações bandoleiras, o governo da Bahia solicitou ao estado de Pernambuco algumas volantes contratadas. E os nazarenos mais uma vez estavam presentes. Odilon e Mané Neto foram os primeiros a entrarem nas fileiras do cangaço no estado baiano, assim como outros tantos nazarenos. Odilon, assim como seus conterrâneos, sofreram com a revolta de 1930. Tiveram de regressar a Pernambuco. Momentos difíceis aqueles homens passariam, colocando até mesmo as suas vidas em risco. Porém, a obstinação de Odilon Flor superaria tudo. Ele era incansável em sua busca. Amenizado o problema da revolução, em 1931, junto com Mané Neto, voltaram ao estado da Bahia. A sede de sua volante ficava na cidade de Jeremuabo. A perseguição de Odilon era implacável. Ele passava dias e dias dentro da caatinga junto com seus comandados. As pessoas chegavam a acreditar que eles tinham morrido por ficarem tantos e tantos dias dentro da caatinga. Só voltavam quando encontravam seus corpos em total exaustão, dentro de um terreno hostil, que era aquela caatinga fechada. Em 1932, mais um duro golpe para aquela gente. O famoso combate da Maranduba. Vários dos nazarenos tombariam sem vida naquele grande confronto. Alguns chegaram a desanimar voltando a Pernambuco. A grande maioria seguiria a carreira militar pelo estado de Pernambuco. Já Odilon Flor e seu irmão Américo Flor seguiriam carreira militar pela PM da Bahia. Em uma passagem, Américo Flor diz como era ser comandado pelo irmão Odilon Flor. O meu irmão Odilon Flor era um verdadeiro comandante. Tinha a vocação de escolher bem os seus comandados. Só trabalhavam com ele rapazes escolhidos. Aqueles que realmente possuíam coragem. Nunca se ouviu dizer que um soldado sob seu comando tivesse se acovardado em qualquer combate. Parece que ele possuía uma fé viva em seu comando, porque todos lutavam com disposição e muito ânimo. Como se sabe, naquela época, o indivíduo que demonstrasse qualquer fraqueza na luta passaria a ser ridicularizado, censurado pelos próprios companheiros. Por sua vez, o próprio comandante da volante, Sargento Odilon, não aceitava qualquer tipo de covardia de seus comandados. Odilon Flor não poupara daquela vida nem seu filho primogênito, Luiz Nogueira de Souza, o Lulu Flor, que com 13 anos já fazia parte de sua força volante. O jovem Lulu atuou ao lado de seu pai por alguns anos, conhecendo as dificuldades daquela vida e vendo, por algumas vezes, a morte passar por perto. A volante do Sargento Odilon Flor era uma das mais temidas. Por diversas vezes combateu os cangaceiros. Entre seus feitos, ele deu cabo aos cangaceiros, Mané Moreno e sua companheira Áurea, além do cabra de vulgo Gorgulho. Existe uma divergência se foi Cravo Roxo ou Gorgulho que morreu ali. Este fato se deu no São João de 1937. Estes cangaceiros tiveram suas cabeças cortadas. Em 1939, deu cabo da cangaceira Mariquinha, que era a companheira de Ângelo Roque. Junto com ela, morreram os cangaceiros, pé de peba e sofreu. Nesta ocasião, o cangaceiro Ângelo Roque, junto com seus cabras, conseguiram fugir da grande emboscada feita pela volante de Odilon Flor. Uma curiosidade sobre Odilon Flor é que sua metralhadora esteve presente na Grota do Angico, no dia que morreu Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros. Ela foi tomada emprestada pelo até então tenente João Mizerda. A morte de Lampião foi uma grande frustração para Odilon Flor, seus irmãos e os demais nazarenos. Eles ficaram extremamente tristes e decepcionados por não ter sido eles os que deram cabo a Lampião. Findava-se ali uma grande rivalidade que perdurou por muitos anos, causando muita dor e sofrimento em várias pessoas. Com o fim do cangace, passou a atuar como delegado em várias cidades da Bahia, sendo que a última chefiou foi na cidade de Itabuna. No final da década de 40, foi diagnosticado com um câncer na garganta. E em 7 de novembro de 1950, veio a falecer, ainda jovem, com apenas 48 anos. Terminava ali a história de um dos maiores perseguidores de Lampião e de seus cabras. Odilon foi injustiçado e não teve o merecido reconhecimento por parte da Força Pública do Estado da Bahia, da qual fazia parte a sua volante, tendo sido reformado apenas como segundo sargento da Polícia do Referido Estado. Fala pessoal, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o like para ajudar o nosso canal. Comentem também aí no espaço destinado para comentários o que acharam da história de Odilon Flor. No mais, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho